Heloísa, eu gosto muito de quando você traz essa questão da cultura democrática, da democracia como algo em movimento, algo que existe até antes da própria democracia, uma coisa meio Tom Pisciniana, adoro, e eu acho que a gente tem que, enfim, preservar esses ideais, mas eu me pergunto, pensando no que você já escreveu e no que você colocou agora há pouco, se um sistema que já nasce com tantos problemas com a própria República, por exemplo, a exclusão dos analfabetos ao voto das mulheres, se a gente for pensar a Constituição de 1824, a exclusão dos libertos, enfim, do sistema político, será que existe condições da gente reabilitar esse sistema, esse sistema político ou a gente precisa construir algo novo, para que a gente de fato chegue em uma comunidade igualitária e que consiga realizar os ideais da democracia? Eu penso que nós vamos ter que construir isso, nossa sociedade, de diferentes maneiras, porque as instituições democráticas não se defendem sozinhas. Então, se a sociedade, que foi o 8 de janeiro, olha a importância que a imprensa teve na defesa da democracia no 8 de janeiro, então, exatamente o oposto de 64, 64 a imprensa toda contra João Goulart. O que é que a democracia também tem uma história muito bonita no Brasil? Brasil. Nós precisamos, alguém precisa escrever a história da democracia no Brasil. Não tem. Você chega no Estado, pilhas. Chega na França, pilhas de livros sobre a história da democracia. E a história da democracia no Brasil? Quando você pensa na campanha da legalidade, quando você pensa na novembrada, os momentos quando você pensa na mobilização da sociedade e nas formas de organização para a transição democrática, pensa lá o seu arquivo, a quantidade de material da imprensa nanica, de como que a cultura se mobilizou, como que os movimentos, como que o movimento negro se organizou, como que o movimento LGBT. Então, se nós somos capazes, se nós conhecemos essa história da democracia, nós somos capazes de aprender, de buscar ali um repertório. E uma última coisa, antes que a Vera fale que eu estou falando muito assim entre nós, mas uma última coisa que eu acho que talvez seja muito importante para pensar é a democracia, quando ela está em perigo, ela recua para a margem, mas ela não desaparece. Por isso que o passado é importante e por isso que conhecer esse passado é tão importante que, se ele for apagado, nós vamos esquecer a nossa história democrática. Deixa eu sair... Deixa eu sair... Deixa eu sair...